Este é o Tapa da Mãe Visível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam as sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo firmeza e contigo? Tudo certinho. Hoje a gente vai entrevistar o nosso amigo e já repetido o convidado do podcast. Bem-vindo, Felipe Camozato. Oi, tudo bom, Júlio. Fux, é um prazer estar falando com vocês mais uma vez e estar participando do Tapa. Eu que, além de ser apoiador, sou entrevistado, sou fã. Então, já incentivo quem está fazendo aí, quem está ouvindo aí, que se torne também um apoiador. É, Felipe, esse é o tipo de convidado. Olha só, tu não é o primeiro apoiador, mas é um dos poucos apoiadores entrevistados. Nós entrevistamos aqui o Camilo Borne, que foi, se não me engano, o primeiro apoiador que nós entrevistamos. Mas muito obrigado pelo teu apoio. Lá quando nós te entrevistamos, lá nos idos de sei lá quando, mas foi o episódio 15, lá no início do Tapa, nós falamos sobre a história do primeiro liberal eleito para a Câmara dos Vereadores. Primeiro liberal por alguns minutos ou horas, né? Porque o Ricardo Gomes foi eleito minutinhos depois de ti, né? Então, eram dois liberais à época. Agora, vamos falar um pouco mais sobre essa instituição que tu fazes parte. Antes disso, Camoz, que a gente também ganha dinheiro dos apoiadores, a gente ganha dinheiro também dos nossos anunciantes e tudo mais. Vamos fazer uns avisinhos aqui, únicos e iniciais. Então, pessoal, a gente sempre fala da DBI Contabilidade, nossa grande parceira. Mas hoje, então, vamos ressaltar a promoção que a DBI está fazendo, que é caso você transfira a sua empresa para a DBI para fazer a contabilidade com eles, ou caso vai abrir sua empresa nova, tem isenção no custo de abertura. E o normal da promoção é ter três meses de graça de contabilidade. E para quem é ouvinte do Tapa, é só falar que é ouvinte do Tapa lá para alguém da DBI, que eles vão dar o quarto mês de graça também. Então, uma ótima promoção para você que está pensando em abrir aquele novo negócio ou está precisando de uma contabilidade diferente da atual, conheça a DBI Contabilidade. Todas essas informações você pode falar diretamente com a DBI no Instagram deles, o arroba DBI Contabilidade, ou no nosso site, tapadamoiovisivel.com.br barra DBI. Excelente, Fux. Quem está entrando nesse episódio aqui por causa do Partido Novo, pessoal, que descrição, ficou um episódio histórico, assim. Para a gente saber o que é o Partido Novo hoje, 2021, daqui a uns anos para a gente poder ouvir o que estavam pensando. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma boa consolidada de todos os pontos que eu, pelo menos, escuto falar sobre esse partido, essa instituição que é importante para o futuro do Brasil. Gostei bastante, escutem até o fim. O Camozado tem muito o que trazer. Eu também gostei bastante. Acho que é importante falar desse partido, realmente, que eu não vejo em outros do Brasil qualquer chance de ter alguma coisa mais pró-liberdade de forma significativa. Mas vamos lá. Se você, então, ainda não é apoiador do Tapa, entre no nosso apoia.se, apoia.se, barra Tapa Novo Invisível. Já temos mais de 160 pessoas lá ajudando o nosso projeto a crescer, a se desenvolver e nós vamos juntos, né? Porque temos a comunidade do Discord, para quem é apoiador, onde tem informação demais o dia inteiro. O que tu quiser aprender, tem gente indicando material e conteúdo e tendo uma conversa muito bacana. Exatamente. Se é funcionário público, está com vergonha de entrar no Discord? Não sinta vergonha. O que mais tem entrado lá ultimamente é um funcionário público que traz experiências de como é frustrante estar dentro. Entre lá para o canal Grupo de Desabafo. Não, não, não tem nada nesse canal. Mas é bem interessante, pessoal, de qualquer segmento que seja a sua área de atuação, o Grupo de Discord traz bastante informação da sua área. Exatamente. Bom, temos os nossos patrocinadores, é só entrar pelos nossos links ali no site para acompanhar. Caso você queira patrocinar o TAPA, tem oportunidade, entre em contato. Pode ser diretamente no nosso Instagram, pode mandar e-mail, pode entrar pelo site, fazer sinal de fumaça, a gente responde. E caso você queira comprar um dos livros indicados em algum dos nossos episódios, entre pelos nossos links da Show Notes. Tem dentro do nosso site, tem os Show Notes, e lá dentro tem os links, por exemplo, o livro que o Camosato indicou para hoje. E tem nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Estamos em todas as principais redes. Entre lá, deixa o like, ative o sininho no YouTube. Temos os nossos perfis também no Twitter, pessoal, o meu, do Fux e do Thiago. Lá nós temos as nossas opiniões pessoais, que são muito semelhantes às opiniões do podcast. E o nosso seminário, o Seminário Mises, que está indo para o segundo encontro no fim de maio. Mas quem quer entrar depois e está ouvindo esse episódio em 2037, pode ir lá procurar o seminário que vai estar disponível. É a gravação Ad Eternum, enquanto existir internet. Estará disponível. Depois que não existir internet, o problema vai ser outro, né? Cadastre o Tapa no seu aplicativo de podcast para receber as notificações também. E só mais um regadinho aqui, Fux, gostaria de agradecer ao Raduã pela canequinha que ele me mandou. Valeu, Raduã. Episódio 128, o Raduã prometeu entregar a canequinha. Como eu moro em Mordor, tenho privilégios, recebo o primeiro. O Fux ainda não recebeu a dele, mas está a caminho. E nesse episódio, lá no finalzinho, em 128, tinha uma promoção secreta. Quem o escutou até o fim, participou da promoção secreta e vai receber a sua caneca em breve. Então tá? Valeu, era isso. Voltamos para o episódio. Vamos lá. Fux, eu vou apresentar esse cidadão aqui. Boa parte do nosso público conhece, mas vou dar uma apresentação rápida e rasteira aqui quem é esse nosso amigo, Filipe Camosato, administrador pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, especialista em finanças também pela URGS, pós-graduado em liderança competitiva global na Georgetown University, nos Estados Unidos. Primeiro vereador eleito pelo Partido Novo em Porto Alegre, da primeira leva de eleitos do Partido Novo, pelo Brasilzão, e reeleito o terceiro vereador mais votado da Câmara de Porto Alegre pelo Partido Novo e também é fundador desse partido, coisa que a gente vai tratar sobre esses assuntos aqui, a gente não vai falar sobre a tua experiência administrativa nem nada do teu currículo, vamos falar da tua parte política, do teu currículo e dessa tua experiência que tu passou. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, cara. Imagina, é um prazer, estou falando com vocês. Vou já ressaltar, eu fui o mais votado que não usou dinheiro público. assim, tu foi o mais votado entre dois, né? Pelo menos os 14 da Nominata de Novo, né? Ah, é, exato. Eu errei, eu falei que eu sou apoiador, eu errei, eu devia ter feito a assinatura do patrão pra eu poder fazer pergunta pra mim mesmo. Pergunta do nosso. Pergunta inception de pergunta. Meta convidado. Bom, vamos começar então do início, Camosa. Pra quem não conhece, tem muita gente que ouve tapa, que simpatiza com as ideias liberais e com a liberdade, blá blá blá, mas tem um partido no Brasil que representa mais perto essas ideias e alguns dizem que mais, outros que menos, mas a dúvida é hoje o partido novo, né? Esse é o objetivo da nossa conversa hoje, tu como alguém que está desde o início do projeto aqui no Brasil, no Brasil é bom, né? É só no Brasil que tem o projeto. Que está desde o início, então, tu tem uma visão profunda, digamos assim, sobre todo esse histórico do novo. E, pra aqueles que não estão sabendo, deu muita treta no novo nos últimos tempos, deu uma briga interna bem significativa, e é disso que a gente quer hoje situar, não necessariamente queremos botar o Camozza aí no fogo pra ele tomar posição, mas mais é pra situar o que está acontecendo e qual é o futuro desse partido no país. Então, Camozza, nos conta do início lá, lá em 2013, como é que começou o partido novo na tua experiência? Eu fui um dos fundadores do novo no Grande do Sul, né? Não participei dentre os 181 fundadores, né? Que foi o grupo que assinou a ata de fundação, começou a fazer todo o agito, mas o novo, ele começa até em 2009. Então, o João Amoedo fala nas suas palestras sobre isso, conta algumas histórias, outros participantes que estiveram entre os 181 fundadores também contam um pouco dessa história, de que, na época, o Brasil estava em plena... No final do governo Lula, ali no início do governo Dilma, a popularidade do PT ainda bastante em alta, né? E aquele populismo a perder de vista, inclusive com boa parte da nossa classe média, alta e empresarial, aderindo àquela situação, né? Não se tinha ainda elementos de ruptura política nem nada assim, não se tinha... Claro, teve o mensalão, mas tirando o mensalão, estava tudo indo muito bem, né? O Brasil brasileiro, naqueles anos, foi recorde nas décadas ali, nas últimas décadas, e o novo, ele surgiu de uma inquietação desse grupo de pessoas que queria transformar a política brasileira, não acreditava nos partidos políticos que estavam ali, naquele momento, né? Como canais adequados para fazer essa mudança, e não via também um norte de princípios e valores que era minimamente alinhado com aquilo que se entendia como as boas práticas que davam certo no mundo afora. É preciso reconhecer também que, lá no início, a visão do novo, dos fundadores, era muito gerencial, né? Era bastante tecnocrata até, né? Tipo, pessoas que eram executivos de empresa, de bancos, empresários, profissionais liberais, mas quase ninguém ligado, praticamente ninguém ligado a uma experiência política, né? Não tinha ninguém que tinha tido mandato político nem nada assim, não teve padrinho político algum, e menos ainda, não se tinha uma... um marco de abulsa ideológico consistente, se sabia meio, né? Aprendizado de vida que livre-mercado era bom, mas não se tinha isso muito bem formado. Em 2009, então, isso começa, começa a se coletar assinaturas, tudo mais. Eu conheci o novo pela internet, eu estava, se não me engano, eu estava em Bruxelas ainda, na época, trabalhando como embaixador de empresas juniores brasileiras na Europa. Na época, inclusive, meu chefe era o Thiago Mitrô, que era o presidente da Confederação Brasileira de Empresas Juniores, depois veio a ser deputado pelo novo, e eu fui um dos que ajudei a convencê-lo, fico muito feliz, inclusive, dele foi comprado, é um baita deputado, mas naquela época, conheci pela internet, achei muito curioso aquilo, nunca me interessei por o Bit, e o novo me chamou a atenção, porque eu era um tecnocrata, eu era alguém que queria ser um administrador, executivo de empresa e tudo mais, e via muito aquele beabado de administração na raiz do novo, nos valores, né? Então, boas práticas, indicador de desempenho, meritocracia, governança, etc, etc, então aquilo era muito diferente, e isso me atraiu, comecei a ajudar a coletar assinaturas, junto com outro grupo de pessoas aqui, Porto Alegre e Rio Grande do Sul, entre elas o próprio Fábio Óssimo, que hoje é deputado estadual, e outras pessoas, enfim, e em 2013 nós organizamos o núcleo de apoiadores, depois veio a ser o novo em Porto Alegre, começou assim, né? E só lá por 2013 em diante começou a ter uma carga ideológica mesmo, e daí o novo foi aprendendo as ideias. Eu estava apontando para mim mesmo aqui, porque eu também te conheci nessa época, né? Eu conheci o Fux nessa época, eu acho que o Tapa é um reflexo desse movimento de liberais que estavam se encontrando no mundo físico ali, nas coletas de assinatura, que é algo que me dá muito orgulho, assim, ter feito parte disso. Fux, você quer falar? É de só comentar que até hoje, eu acho que está no meu telefone, o nome do Júlio, está ali, Júlio Santos, partido novo. Mas eu vou te dizer que no meu também, eu estou só olhando aqui. Não, eu mudei para Júlio do Santos, Brasília. Pior ainda. Eu mudei meu número de telefone. Se você procurar meu número 51, deve estar como novo, é porque eu mudei meu número. Cara, e essa época foi muito legal, assim, estava muita coisa acontecendo em Porto Alegre, mas eu acho que em todo o Brasil estavam movimentos pró-liberdade, discutindo ideias de liberdade, estavam os institutos surgindo, SFL, um monte de coisa, conferências, tudo começou por ali e daí tinham várias frentes sendo tocadas e várias frentes tiveram sucesso, e também pelas frentes políticas. Mas eu quero fazer só um disclaimer antes aqui, por que a gente está fazendo esse episódio? Por que a gente se convenceu de fazer um episódio sobre o Partido Novo? Somos eu, o Fux, já nos denominamos várias vezes libertários aqui, por que a gente está falando sobre o Partido Novo em si? Eu e o Fux também acreditam nisso, nós acreditamos que a liberdade tem que ser atacada por todas as pontas, tem que estar por todos os lados, o Estado não pode ter sossego nunca, tem que estar tomando porrada por tudo que é canto. E eu, Júlio, pessoalmente, eu acho que a instituição do Novo é a melhor instituição de todas, como diz Winston Churchill da Silva, o Partido Novo é o pior de todos os partidos, exceto todos os demais, então, a gente precisa ter esse partido, essa instituição, e eu, como brasileiro, eu acredito nesse nosso paizinho aqui, a gente tem que fazer algo por ele, eu acho que esse pessoal que está fazendo, o Fux fez uma cara feia quem está ouvindo pelo YouTube, mas esse país como sociedade, eu gosto dessas pessoas que habitam aqui, então, acho que a gente tem que fazer algo por ele também, dentro da política, quem fizer, que esteja disposto a fazer, que toque, eu acho que o Partido Novo é a melhor plataforma de se fazer isso, por isso que eu defendo essa instituição, e eu acho que ela tem que ter um futuro bacana, assim, então a gente quer fazer um negócio para dissecar essa instituição, entender como é que funciona essa instituição, e como ela pode ajudar a gente, a gente quer dar a nossa contribuição fazendo isso, eu fiz a minha contribuição lá no início, coletando assinaturas, quando eu conheci esses rapazes que são sensacionais, mas, nunca fui filiado, nem nada, mas acredito muito nessa instituição, vejo que tem boas pessoas lá dentro, só para dar esse disclaimer inicial, porque quem está fazendo esse episódio sobre o Partido Novo, futuramente, provavelmente terão outros também. Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros, para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamoinvisível.com.br barra cap. A minha pergunta para seguir nessa parte do início lá, eu me lembro que quando a gente começou a se envolver, eu comecei a me envolver em 2013, mais ou menos, não era, não era partido ainda, era coleta de assinaturas, ele estava tendo aquelas manifestações lá, porque resultou no impeachment da Dilma, o partido era esse negócio da eficiência, que tu acabou de falar, era a eficiência, o Estado é eficiente, os caras eram tudo executivos, estava com essa noia da eficiência, e que não fazia muito sentido, para mim não fazia muito sentido na época, hoje também não faz, que o Estado deveria ser mais, dentro do partido deveria ter mais pautas para a liberdade do que para a eficiência do Estado em si, essa é a minha percepção. E eu vejo que o partido mudou um pouco também para esse lado, eu não sei se você tem essa visão de que o partido começou a ter mais orientação pró-liberdade do que pró-eficiência, e o que fez ter essa troca lá no início? Tu tem alguma leitura? Sim, eu tenho essa impressão também, eu acho que aconteceu um processo parecido com o que aconteceu comigo, eu comecei a frequentar o Fórum da Liberdade, do IEE, isso era por volta de 2006, 2007, porque eu ia ver executivos de empresa falar, porque eu queria ser um executivo de empresa, aos poucos eu fui justamente internalizando toda a bagagem mais filosófica das ideias da liberdade, tudo mais, fui vendo que o motivo que fazia com que as pessoas se reunissem não era primeiramente ouvir queijo de sucesso de empresa, mas sim tinha uma bagagem muito mais interessante, comecei a gostar muito de algumas palestras sobre livre mercado, tudo mais, comecei a ler sobre o assunto, e o novo, eu vejo que foi muito por esse caminho, ele começou muito esse cientista, aos poucos as pessoas ali foram se educando em torno do tema, por que diabos é melhor uma privatização? Eles foram entender o motivo de que era bom privatizar, como é que se torna, inclusive para a gente pensar, uma política pública mais eficiente para a educação, aí se descobre charter schools, se descobre vouchers, se descobre justamente outras formas, então acho que a própria direção do novo, que era mais esse cientista, ela foi se ideologizando, é inegável também a participação de algumas pessoas nesse processo, eu lembro que em 2014, no primeiro encontro nacional do novo, uma das palestras que nós tivemos foi com o Rodrigo Constantino, que na época era liberal, e foi lá e palestrou e falou sobre toda a carga ideológica do partido, que era uma coisa que não existia no Amoedo, aliás, é muito nítido agora em tempos de pandemia você vê como o João ele não é um cara que tem uma formação ideológica tão consistente como às vezes ele vai pelo viés da eficiência e não pelo viés dos valores liberais, entre os liberais, e isso também causou alguns conflitos também, de que entendimento afinal de contas do novo teria, e nós, mandatares do novo, políticos do novo, também temos diferentes perfis nesse estilo, ainda existem os perfis mais eficientistas e perfis com bagagem ideológica maior, e que eventualmente entra em algum conflito pontual sobre posição, então acho que hoje o novo ele é muito mais bem formado, mais maduro em termos principiológicos do que era no passado, e ele, por conta disso, também sabe justificar também pelos pontos de como é que dá mais eficiência para o Estado sem eventualmente se tornar um Estado eficiente como o Estado nazista foi, mas sim aquela, vou dizer, eficiência para o bem, mas a eficiência que liberta, talvez se torne a gente mais livre e mais próximo. Mas para muitas pessoas isso talvez não faça sentido, para quem não conhece mais literatura liberal, qual é o problema de um Estado eficiente, qual é exatamente, por que tem que ser feita uma escolha entre uma ideologia mais libertária, liberal, mais para a liberdade, versus um Estado mais eficiente, qual é o conflito? Primeiro que eu acho o seguinte, a gente tem que discernir eficiência e eficácia, isso eu aprendi lá no início do meu curso de administração, que eficiência é fazer aquilo de maneira bem feita e eficiência é fazer a coisa certa e atingir seu objetivo. Sabe, de um grosso modo aqui, no caso da gente falar sobre políticas públicas, me interessa muito mais eficiência do que eficiência. O Estado eficiente, o cientista, ele pode estar sendo muito eficiente para fazer a coisa errada. Eu dei o exemplo do Estado nazista, era muito eficiente em aniquilar judeus. Mas isso é o que a gente queria efetivamente como output, como resultado? Logicamente, a moralidade não queria isso. Embora Hitler talvez quisesse, ou melhor, talvez não, queria. E no caso, atingiu o objetivo de Hitler, que eu não sei se exatamente eles tinham a pretensão de ter um grande império novamente, resgatar a história do império alemão e que ele esteja diante da Primeira Guerra, mas para aquele objetivo, talvez, esse caminho que ele escolheu foi eficiente, mas não foi eficaz, porque ele cometeu aí algumas ações que provocaram uma guerra e depois foi lá e tirou ele do poder. Mas, enfim, estou dizendo para a questão nazista, eficácia, quando a gente olha para a política pública, a gente geralmente obtém resultados mais eficazes em termos de qualidade de vida para o cidadão, quando a gente olha para boas práticas de países que libertaram a sua população das amarras estatais. Então, se nós vamos falar sobre como educar melhor a nossa população, nós estamos falando sobre que eficácia nós vamos dar para o aprendizado e aí a gente começa a olhar para os melhores cases. Os melhores cases estão vinculados a políticas públicas liberais. Se a gente olha do ponto de vista eficiente, talvez a gente olhe sobre eficiência na alocação dos recursos e aí você vai estar discutindo o mesmo modelo educacional que já se tem hoje, não necessariamente mais eficazes. E aí você pode ser super eficiente e não entregar um aprendizado, não entregar daqui a pouco uma melhor qualidade de vida da população. Quando a gente fala sobre mercado, políticas eficientes, em geral, você tem um viés da eficiência quando você fala sobre políticas desenvolvimentistas na economia, porque aí você diz que é mais eficiente você botar dinheiro na indústria A, D ou C, porque ela retorna mais ou não à indústria de base, à estratégica, não é? Ou seja, você abre brecha para uma discussão justamente de pontos que a gente sabe que, no final das contas, não levaram países envolvidos para serem efetivamente grandes potências ou referências, inecessivamente vira conflito, inecessivamente vira privilégio, vira, em alguma medida, algum corporativismo. Então, a eficácia do desenvolvimento econômico não passa necessariamente por eficiência de política pública econômica, a não ser que a eficiência esteja ligada a quão rápido você vai extinguir leis, extinguir burocracia e tornar o país benchmark nos seus pares em abertura econômica, em carga tributária e por aí vai. Mas esse posicionamento é teu, não é do partido, esse posicionamento que tu acabou de dar. Eu acho que ele está bastante enraizado no partido, embora certamente haja as pessoas que divulgam disso. E aí, aquela questão do partido político, foi muito bem, Júlio, que tu falou que o Novo é o pior partido a parte de todos os demais. O Novo é o partido político mais debatido no Brasil. Ninguém debate os outros partidos políticos como se debate novo. O Novo vai lá um vereador de São Paulo vota uma coisa diferente dos vereadores de Porto Alegre e vira polêmica com o Isker e o KC. Enquanto que, cara, todo dia o cara do DEM está votando diferente do outro, o PSDB tem um no governo PT, tem outro no governo totalmente oposto, o MDB está com todo mundo o tempo todo, ou seja, os outros partidos não são debatidos. O próprio presidente da República já teve quantos partidos e está tendo partido agora, está vendo qual partido lhe dá mais recursos e condições de competir e não se debate o partido do presidente debate com o presidente, mas o Novo é debatido. Por que eu acho? Porque a gente tem uma grande expectativa em torno dessa instituição porque a gente reconhece que é uma instituição diferente de todas as demais e, naturalmente, como qualquer instituição, partido, junto com o seu grupo de pessoas, sempre vai dar algum problema. Aliás, eu tinha um ex-sóscito que dizia o seguinte, que eu odiava trabalhar com pessoas, o sonho dele era trabalhar só com robôs, e quando tem pessoa tem conflitos. Ele odiava administrar conflitos. Então não vai gerar valor, porque o que gera valor são pessoas. Olha só, essa percepção do Novo, do Novo ser o debatido da pauta política, tem algo diferente no Novo, ao meu ver, tem várias coisas, mas o CERN, assim, é uma governança bastante estabelecida, uma governança bastante diferente dos demais, que está desde o início, tem várias discussões sobre essa tal governança do Novo. O que ele fez de dispositivos, ferramentas, um estatuto que deixou ele tão diferente dos demais? O que é? Consegue descrever algumas das principais? Olha, eu acho, eu vejo qual a melhor ferramenta de governança do Novo o fato de não usar dinheiro público para sustentar nem para financiar campanhas. Pela lógica, e aí bem, uma lógica econômica e privada, quando a gente olha para uma corporation. Uma corporação, ela geralmente tem um bom nível de governança porque ela tem tantos acionistas minoritários e ela está tão disputada o seu poder, sua diretriz, que ela precisa ter um nível de transparência, de tomagem de decisão, de organização de informações e de ações muito bem feitas. Ela tem que estar muito profissionalizada para conseguir avançar, para que tenha credibilidade para a sua empresa seguir se investindo, para que ela consiga seguir avançando e tudo mais. eu vejo o Novo como uma corporation da política, porque nós temos pelo menos hoje por volta de 40 mil acionistas minoritários, onde todos eles demandam informações, demandam a participação. seriam os filiados que bancam o bolso, né? Isso é uma outra coisa, nos outros partidos, filiados não pagam, né? Não, não, o PT paga. É, pagamos todos nós, né? O PT, o filiado do PT paga a mensalidade? Eu acho que não. Eu acho que não. Tem partidos que pagam, que cobram, tem alguns partidos que cobram um percentual da remuneração em cargo político, tá? E aí o que acontece? É um incentivo perverso, inclusive, no caso do PT, porque aí você tem um incentivo pra que cada vez tenham mais cargo político e os salários sejam maiores, que é um percentual. Então o partido ganha mais conforme o Estado é maior. Isso é incentivo perverso pra nós, pra eles é o melhor dos incentivos, né? Pra eles é muito eficiente. É, exatamente, é muito bom. Exato, vamos lutar pela eficiência. Mas daí, tu tava respondendo e eu te interrompi, tem 40 e poucos mil sócios minoritários? Isso, açãoistas minoritários, além dos doadores de campanha, todos cobram posição, explicação, coerência, transparência na decisão, tudo mais. Então você tá diante de um cenário muito diferente de partidos tradicionais, onde, né, eventualmente pode ser contribuição, não é a regra, usa-se dinheiro público e não eleitoral como partidário sustentar, independente do parlamentar, né, do político, honrar-se a promessa de campanha ou não, o dinheiro segue entrando. Então a instituição segue plenamente. No novo não, no novo, se o cara falar A de B, pô, já perde flexibilidade, o doador já não quer doar mais, filiado se desfilir, o partido tem um incentivo então a seguir na linha, cumprir o que ele promete, cumprir o que ele fala e ter um grande rigor. É óbvio que a instituição ainda é nova e precisa amadurecer e tem muito a crescer e a aperfeiçoar. Eu não acho que o novo tenha um nível de governança corporativa que seria comparável à empresa privada. Acho que nós estamos caminhando para que, sem saber um dia, a gente tenha. Mas o novo, sem dúvidas, não tem comparação aos partidos. É engraçado, justamente, primeiro, por que o novo é o partido mais debatido do país? O motivo é por isso, tem muitos filiados, tem interesse, tem rede social, tem seus grupos sociais e que está com seu skin in the game ali, que nem o Salerno, está lá com a sua pele em jogo, deposita 30 reais por mês e que não quer saber se ele investe, mas ele não for ralo. Ainda, o novo tem também a questão de que, hoje, se eu tomo uma decisão diferente da minha campanha, eu sou rapidamente cobrado, seja por um filiado de Porto Alegre, seja por um filiado do Maranhão, porque o estado do Maranhão tem interesse em que o vereador do novo de Porto Alegre dê certo. Isso tira aquela carga de fiscalização da diretiva partidária ao contrário de outros partidos. Aliás, ao contrário do que nós acreditamos que o estado seja capaz, inclusive, a gente entende que não faz sentido. Por exemplo, estamos em pandemia, na pandemia não tem como o estado fiscalizar para todo mundo seguindo as regras, mas coisas como a denúncia de cidadão funcionam muito bem. A Alemanha Oriental funcionou muito, aliás, com base nisso aí, a União Soviética funcionou muito com base nisso aí, mas por mal. Agora, no novo, isso acaba funcionando para manter a coerência dos princípios e valores. O cara comete alguma coisa de desvio de conduta daquilo que é a base principiológica do partido, o filiado de Curitiba manda um e-mail para mim, para a minha equipe, para o novo, abre uma comissão de ética do partido. É muito diferente a abordagem com relação à política. Quais são os valores que o novo está promovendo, que são parte dos princípios do partido, que todo mundo, teoricamente, do partido deveria seguir? A primeira coisa, o novo defende o livre mercado, é um partido que se identifica como um partido com uma base biológica liberal. Então, livre mercado, igualdade perante a lei, então a justiça tem igual para todo mundo, não ter justamente esse privilégio. A gente não tem como defender, por exemplo, um foro privilegiado, o novo não existe quem defenda para um foro privilegiado. não defendemos nenhuma estatal, nós defendemos a privatização de todas as estatais, o novo defende liberdade individual com responsabilidade, o que significa liberdade individual com responsabilidade, os cidadãos devem ser livres e devem ser responsáveis pelo exercício da sua liberdade. Por isso, nós somos a favor, por exemplo, das armas de fogo por defesa da sua vida, da sua propriedade. Já que você tem arma de fogo, você deve ser responsável. Arma de fogo é pauta do partido? É pauta do partido, fechado, inclusive. E é uma falta, inclusive, dentro dos universos de filiados, ser filiado que discorda. Mas é uma falta fechada do partido, inclusive. E é engraçado que às vezes as pessoas não sabem sobre isso. Então, o novo, ele traz... Esses princípios, para mim, são os princípios mais fortes. E por isso que eu trago eles como destaque. E que são os princípios que talvez eu mais me identifico e que me fazem estar no novo também. Eu não vejo nenhum partido comprometido com ideias e princípios como o novo é. Muitos se dizem, partidos de direita ou partidos conservadores. Tem um partido liberal que, na hora do... Vamos ver, na hora de votar, troca o seu liberalismo por uma emenda. Troca o seu liberalismo por cargos. Então, esse é um negócio muito inonsense. E, claro, não é cobrado por isso. O filiado do partido liberal provavelmente não está nem aí. O cara está efetivamente votando a favor de privatização. Ele está preocupado na próxima eleição quem é a bola da vez para ter mais chance de eleger. E o camarada está defendendo o seu voto, está preocupado com os cargos que ele tem no governo ou não tem no governo, com as emendas que ele vai ter ou não. Enfim, aquela história. Tu não é de Porto Alegre, né, Camosa? Tu é do interior do Rio Grande do Sul, né? Estou de Nova Bastano, mas eu morei a vida inteira praticamente em Porto Alegre. Porque Porto Alegre, para quem não sabe, teve 16 anos de gestão do PT. E eu não era, eu não morei em Porto Alegre nessa época, mas nas minhas idas para Porto Alegre era muito claro o negócio que tinha em Porto Alegre nessa época, a militância do PT. As pessoas usavam camiseta do PT e saíram de bandeira para o PT na rua fora de época de eleição. Era um negócio completamente louco como a militância do PT era aguerrida. e isso tem no Novo hoje. Isso tem militante do Novo hoje. Hoje em dia, as pessoas andando camiseta do Novo como se fosse camiseta da Nike, sei lá, da Coca-Cola. Os caras estão usando uma marca, né? O que fez o Novo ter esse posicionamento que é um fato histórico? Nunca aconteceu ninguém não de esquerda ter uma militância tão aguerrida. Pessoas que tu fala alguma coisa do Novo no Twitter, por exemplo, vem pessoas que tu não conhece defender o Novo, sabe? Tem militância militância física e virtual. O que fez o Novo ter isso, ao teu ver? Da direita tem o Bolsonaro também, que é um fenômeno novo de dois anos. Estamos gravando em 2021, então tem o fenômeno do Bolsonaro. Mas o Novo começou antes, tá, Bolsonaro? É, mas é o seguinte, o Novo, de fato, ele tem esse aspecto de um... como se fosse um clube de futebol, né? Ele tem paixões, ele tem apaixonados, tem torcedores, tem jogadores, tem dirigentes. E o Novo, ele tá muito posicionado justamente em torno desses princípios e valores que ele defende. Ele tem uma base orgânica muito forte porque são filiados que doam seu dinheiro, participam como voluntários da constituição do partido, atividade do partido e direção do partido, inclusive. nenhum outro partido tem uma estrutura parecida nesse sentido e eu vejo que, ao contrário do Bolsonaro, Bolsonaro tem uma base muito fiel de seguidores seus, personalistas, né? Que tu vai ver, assim, tem algumas identificações de pontos comuns, né? O antipetismo, talvez, a ideia do nacionalismo, né? Do patriotismo, mas a base principiológica para comparar com uma instituição como o Novo, é muito mais completo do que a do Bolsonaro. Consegue, inclusive, a gente costuma dizer que no Novo, nós, parlamentares, a gente trabalha com, a gente joga pôquer com as cartas adertas. Todo mundo sabe, mais ou menos, para que lado a gente vai votar, como é que a gente vai se posicionar em tema A, B ou C. Nota-se já que o próprio Bolsonaro não tem como saber isso. E por mais que, né, por mais que a própria militância do Bolsonaro tenha dúvidas sobre que posição ele vai votar, é um de diversos temas que, em tese, estavam pacificados. A nomeação do Cássio Nunes é um grande exemplo. Augusto Aras, outro grande exemplo. A sanção dos juízes de garantia, outro exemplo. Então, não é tão preto no branco assim como a instituição Novo, né? Talvez por isso o Novo é muito atacado também por demais instituições partidárias e alguns líderes carismáticos aí por saber que ele é uma ameaça a esse ambiente político onde todo mundo joga de maneira velada com as cartas sem mostrar nem para o jogador nem para os seus aliados, né? Esse militante aguerrido do Novo ele é interessante. Eu brinco que o Novo é talvez o pior partido para você ser político. Porque, primeiro, você não tem recurso público para fazer campanha. Tem que ir atrás, bater na porta e pegar dinheiro, né? Segundo, é um partido pequeno que não tem tempo de TV, não tem estrutura partidária, cheia de voluntário, né? Então, já passa mais trabalho também por isso. Tem que fazer processo seletivo para passar para ser aprovado. Aí, depois disso, qualquer deslize que começa, você tem uma carga de cobrança de filiados, não filiados, dirigentes que não tem nada igual a qualquer outro partido político. Então, assim, você se submete a um regime de vigilância e cobrança muito superior aos outros partidos. Ao mesmo tempo, são esses exatos motivos que me fazem querer ficar no novo. Porque eu sei que se isso é para mim assim, é para os meus colegas também. E isso me faz em querer emprestar minha reputação para se vincular à instituição e saber que, olha, pelo menos eu sei que a cobrança pega firme com todo mundo. Então, é mais difícil você ter desvios de conduta, desvios morais, inclusive. E se a instituição não reagir ao ver algum deles, bom, então a gente começa a questionar a própria instituição e a minha permanência nela. Então, o próprio filiado faz ao deixar esse filiado quando se vê diante de uma decisão que ele desporta e que não está mais disposto a financiar aquela linha. Então, isso é bem interessante que nenhum outro partido tem. De novo, o novo tem muitos problemas, mas de longe, e eu falo isso em palestra também, o novo é como se fosse... A Coca-Cola não patrocina vocês, mas depois do que eu vou falar aqui você pediu um patrocínio. É o seguinte, que a Coca-Cola é o quê? É o refrigerante de cola que é mais vendido, todo mundo sabe do que ele é composto, a Coca-Cola tem esse sabor, tem esse tanto de gás, isso não tem a imagem do que é a Coca-Cola, e ela não tem nenhum paralelo no mercado que ela está disputando. uma Coca-Cola quente ainda é uma Coca-Cola, é melhor do que uma Dolly e cola. O novo é uma Coca-Cola quente, ou seja, tem problema, poderia ter o gelinho, poderia estar geladinha, claro que poderia, mas está quente, tem que melhorar, tem que botar na geladeira, tem que botar gelo, mas ainda é melhor que a Dolly e cola. Do outro lado, o outro lado, cara, é xarope paraguai frutoso de cola, é Dolly e cola, é... Beleza, concordo, antigo, agora, recentemente, o que aconteceu foi que um ex-dirigente novo abriu a Coca-Cola e botou mentos dentro e começou a chacoalhar. Então, a dúvida é, primeiro, vocês, mandatários, estavam esperando que o ex-fundador, um dos fundadores, principal proponente do partido, se tornasse um crítico tão voraz dos mandatários e das decisões do partido, recentemente, que é o Amoedo, para quem não está sabendo, enfim, desde que ele se desvinculou da presidência do Novo, que era sempre a acusação, o Novo é do Amoedo, é o Novo do Amoedo, daí ele sai e começa a criticar o partido e daí isso criou uma ruptura. Então, conta para nós aí como é que está acontecendo, o que aconteceu com o Amoedo e o que aconteceu com a relação ao Amoedo e o Novo? Eu não tenho como falar pela instituição e pelos todos os mandatos, mas, assim, na minha visão, o João teve um grande mérito em fazer o partido e construir isso junto com os demais fundadores, ele dedicou muito seu capital financeiro e sua energia nisso, era um sonho que ele tinha e que ele botou de pé. Se não fosse o Novo, eu não teria nem entrado para a política, tem muita gente na política que só entrou na política por conta da plataforma Novo, que não entraria. Então, isso por si só, para mim, já é uma grande contribuição para a política brasileira. O fato do Novo existir já aumentou também a barra para os demais partidos políticos, muitos estão mudando, renovando, reciclando por conta do seu ambiente mais competitivo e nós acreditamos na competição no livre-mercado, mas o João é uma pessoa como outro qualquer, falível, que pode ter criticado, pode ter suas próprias ideias e tudo mais. Eu vejo o seguinte, o João, ele cumpriu o seu papel e para poder criticar a instituição que ele criou e para poder criticar aquilo que ele via como errado, ele precisou sair da presidência para fazê-lo, senão ele estava em uma posição muito difícil de fazer. Eu divido da opinião de que o partido tem dono, aliás, tem 40 mil donos, não só um dono, e tem aí um grupo de mandatários que é bastante influente também, tem dirigentes estaduais, municipais, que exercem também bastante influência, o novo está aprendendo a ter um partido político, encontrando ponto entre uma organização privada mais empresarial e uma organização política, que tem que gerenciar essas expectativas e essas frustrações, e eu acho que o João, nesse sentido, eu particularmente não imaginava que nós entraríamos nessa rota de conflito público e colisão que nem ele muitas vezes promove. eu entendo que o caminho de você resolver isso internamente é sempre melhor do que você ir para o Twitter e falar das suas diferenças, mas eu respeito a autonomia de cada indivíduo de ir lá e falar o que pensa, o novo, ele defende a liberdade individual, de ponto, não faria nem sentido o novo proibir um membro, um filiado seu, como é o João, o João hoje não é da direção partidária nem nada, é um filiado, mas não faria sentido proibir ele se manifestar. Eu talvez diria que se eu estivesse no lugar dele, talvez eu buscaria outras formas de construir essas divergências para conseguir não abrir feridas, mas sim construir alternativas de caminho para trilhar juntos. Mas respeito, acho que a crítica faz parte, ninguém está imune a isso, nem no mandato, nem o mandato de outros, então, um pouco a instituição e a crítica ajuda a evoluir. Nesse caso, eu acho que a gente está sofrendo bastante também por termos inexperientes no debate político e o João ter uma audiência muito grande, foi presidenciado, afinal de contas, ele disputa uma audiência tão grande quanto a própria instituição e seus mandatários, então fica muito difícil às vezes, a guerra de narrativas públicas do que está acontecendo, você separar as coisas do que é a sua opinião do João, do que é uma posição institucional do partido, do que mandatários abelos pensam, aliás, eu costumo dizer uma coisa é a opinião do João, outra coisa é o trabalho dos mandatários eleitos, em geral, eu não vejo crítica ao trabalho dos mandatários, às vezes críticas a posicionamento dos mandatários de manifestações ou não manifestações, mas ao trabalho dos mandatários, como é que ele bota, que projetos ele apresenta, são um pouquinho nas críticas que eu vi, é uma situação muito consistente e, obviamente, quando a gente pensa sobre o que a gente quer para o futuro, aí começa a ter algumas diferenças de visão. Fazer a pergunta do Hermes Stanislau, pergunta de patrão, que entra, tu falou sobre liberdade, que o novo não tem, enfim, eu concordo sempre, não tem como o partido definir o que um filhado pode ou não pode falar, enfim, sobre o partido, seja o Amoeda, seja qualquer pessoa. No entanto, a gente teve a questão do ministro Ricardo Salles, aproveitando, vou engatar a pergunta aqui do Hermes Stanislau, nosso patrão, sabendo que a imagem do partido foi e é arranhada das polêmicas que envolvem a gestão do ministro Ricardo Salles, ex-filhado, como o partido vem buscando desassociar a imagem que tenta ser colada por quem faz oposição ao novo, de que o partido não age e não possui em seus quadros pessoas em prol do meio ambiente. Desculpa, só um parênteses, isso é a pergunta do patrão, necessariamente eu concordo com isso, mas o fato é, para quem não sabe, o ministro Salles saiu do partido, eu não sei se ele foi expulso, mas ele foi porque, basicamente a cisão foi porque ele foi, aceitou ser ministro do Bolsonaro e nunca foi dito que ele era ministro do novo, ele era o ministro da escolha pessoal do Bolsonaro, ainda assim, o partido retirou ele dos seus filiados. Então, nesse contexto, tanto a pergunta sobre o meio ambiente como a tua opinião, Camoaza, tu acha que é papel do partido definir o que pessoas privadamente podem fazer de exercício profissional sendo filiado? Eu acho que não, tá? Eu acho que não, a opinião pessoal minha, eu acho que não. Eu vejo o seguinte, uma vez que você representa a inscrição e está imbuído de um cargo para representar a inscrição é uma coisa, outra coisa é quando você toma decisões de foro privado e você exerce a profissão nesse espírito, né? Se houver consequências para a inscrição, aí acho que vale muito mais uma conversa e entendimento sobre isso. Eu entendo que as pessoas muitas vezes confundem as coisas também, né? Você vê que, no caso, a gente tem uma polêmica muito grande com o caso do Felipe Sabará em São Paulo, né? Candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito pelo Novo, depois foi reprovado no processo seletivo, aí se teve toda uma questão de investigação sobre fraude curricular e por aí vai, e acabou sendo, depois acabou saindo do partido. E aí as pessoas insistem em associar o Felipe Sabará ao que o Novo acredita. Eu acho que a instituição Novo, ela tem o espírito de fazer aquilo, executar, botar em prática aquilo que é a sua visão em princípios, né? E qualquer pessoa que desvia dessa visão em princípios, ela não simplesmente estará representando a instituição que haverá de agir. No caso do Sabará, ela agiu, no caso do Salles, ela agiu, e você seguir fazendo uma conexão de que o Salles representa o Novo é simplesmente desconhecimento dos fatos. Não saberia a instituição partidária ficar perseguindo ou reiteradamente se manifestando como, olha, o cara lá está fazendo coisa errada, mas olha que ele não é do Novo. Acho que isso não faz muito sentido, né? Se a gente fosse fazer esse mesmo papel de fiscal dos 40 mil filhados, deve ter gente que faz algum tipo de irregularidade. É muito difícil você pensar que não tem ninguém, sei lá, que passou no final vermelho e não pagou uma pensão para filhos. Sei lá eu, são 40 mil pessoas, eu não conheço todas elas. Agora, uma vez que trabalha a instituição e a instituição fica inércia a isso, que ela está afetando, aí nós teríamos um problema. E eu não acho que nesse caso o Florentino ficou inerte. Para resolver bem, eu acho que seria isso. É a mesma coisa do João, né? Se você confunde as opiniões de João com opiniões da instituição. E também, de novo, é um filiado dando suas opiniões, não é uma diretriz partidária, não está sendo executado políticas públicas defendidas pelos mandatários de acordo com o que o João está suitando. E eu acho que isso faz parte do processo. Inclusive, as próprias críticas a isso ajudam o próprio novo a ter um feedback do seu norte de atuação, do seu tempo de implementação das suas ações e por aí vai. E a gente tem que amadurecer bastante em relação a isso também. Como é que a opinião pública não se percebe? Veja que esse patrão perguntou sobre pessoas que defendem o meio ambiente, mas olha como a educação política do brasileiro está distante daquilo que eu considero ideal e é uma vez que você tem consciência de que as ideias, os princípios liberais são aqueles que melhor promovem a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento ambiental, o novo seria o partido que mais defende o meio ambiente e não até ele que está distante da pauta. Talvez a gente esteja ainda pouco competente em conseguir trazer essa mensagem. O governo liberal ainda talvez seja pouco competente em trazer essa mensagem, mas sem dúvidas a gente tem um espírito e a condição de que nós fazemos muito melhor o meio ambiente do que muitos políticos demagógicos de ser ambientalistas, mas no final das contas promovem muito mais uma pauta antes de desenvolvimento, de perseguição, de empreendedores, empresários, uma pauta que às vezes prejudica o agronegócio, prejudica as próprias pessoas, o próprio brasileiro, o preço da comida e por aí vai, e que às vezes demanda inclusive mais áreas de plantio, mais desmatamento, mais queima e por aí vai. Sim, sim. Essa explicação é muito boa. Nós temos um episódio com o Leandro Narlok, onde a gente fala sobre os pensamentos, os posicionamentos das ideias para a liberdade e o meio ambiente. Camosa, quando vocês foram eleitos, tu estás na primeira leva de eleitos do Novo, tu entrou para a história, entre a primeira leva de eleitos, ali se descobriu um monte de coisas que não se sabia até então. Com a relação de diretório, os caras que são do diretório, eu tenho um nome específico para isso, que são dirigentes, são os dirigentes e os mandatários. E daí existe essa coisa entre dirigente e mandatário, eu que estou de fora do Novo, eu escuto várias rusgas que ocorrem, porque os mandatários, que são os eleitos, querem ir para um lado, às vezes os dirigentes querem ir para o outro, e os dirigentes não têm poder, eles mandam a tajoba. Ele tem essa comparação com a empresa pública, com a empresa privada, que é uma, que tem os sócios, os sócios conseguem mandar nos dirigentes, só que daí os sócios também mandaram nos caras que são os chaves, os estrelas do negócio, está mais para um clube de futebol do que para uma empresa privada, na verdade, porque depois que tu tem um astro no time, é difícil demitir o astro do time. tem que ficar essa briga. Como é que está se fazendo para se resolver essas briguinhas, essas rusgas, e como é que ocorre o esquema estatutário para esses quarenta e poucos mil, esses quarenta e poucos mil serem representados dentro do partido, claro, pelos mandatários eles são representados pelo voto, mas dentro do partido pelos dirigentes, como é que eles são representados? Tem um conselho? Como é que é feito isso? É, isso é muito interessante. Eu gosto da analogia do clube de futebol, Júlio, e aí, eu acho que aqui serve o melhor. Eu acho bastante interessante, porque você tem os torcedores, são os filiados, alguns torcedores são sócios do clube, outros não são, o filiado e o eleitor, a diferença do filiado e do eleitor, você tem a direção partidária que é a direção do clube, e você tem o time de futebol, os jogadores em si. Às vezes, os diretores não sabem como fazer gol, e os jogadores sabem, e se tem uma discussão de quem é que vai ser o melhor lateral esquerdo, quem vai ser o melhor na direção direita, quem é que desempenha melhor na função de volante. E aí, tem aquele conflito entre o diretor de futebol e o técnico do time mesmo, ou mesmo o capitão do time. Embora nos manatários nós não tenhamos os jogadores do capitão, os manatários são todos hieraricamente no mesmo nível, mas tem lá estrela, tem as estrelas, o Zeman é uma estrela, o Marcelo Mahat é uma estrela, enfim, N outros aí que são muito bem votados, que são destaques, tem liderança partidária na sua bancada, e por aí vai. E entre os dirigentes é engraçado que a gente também tem, entre os dirigentes e torcedores, também temos estrelas, então o João hoje é um sócio que foi talvez um grande jogador, um grande dirigente, vamos fazer um paralelo, dirigente com um título que depois fica ali no ouvido da direção atual dando seus pitacos, indo falar o que deveria ser feito, dando uma entrevista sobre o que deveria ser feito, e aí vai. Fernando Carvalho para o Inter com o Fábio Costa. toda audiência brasileira fora do Rio Grande do Boiô. Enfim, dirigentes. Você tem tudo, o clube, vão trazer para o Eurico Miranda, vão trazer para o Eurico Miranda, André Sanches, André Sanches, mas enfim, no novo, o filiado vai lá, quer se envolver no partido, forma um voluntário do partido, se dedica a ajudar nos eventos, organiza as coisas, eventualmente pode compor a chapa do diretório municipal que é eleita pelos filiados em convenção, essa chapa do diretório municipal, ela então decide nominar, ela ajuda a reger justamente a pauta do município, as demandas municipais, ela se caliza na bancada municipal, ela elege o diretório estadual e o diretório estadual, por sua vez, elege o diretório nacional. Na minha opinião, esse é um novo problema que o novo vai ter que amadurecer, essa participação de filiados na estrutura partidária é uma incógnita ainda de como funciona. Quando a gente olha para a gestão privada, a gestão privada dos acionistas muitas vezes tem mais poder de voto do que o filiado do novo tem em certas instâncias partidárias, assim como o sócio de clube consegue decidir o seu presidente, no novo não é bem assim. E eu acho que isso é uma coisa de amadurecimento de estrutura de governança partidária. Também acho que o próprio conflito, e é interessante de ver, existe um conflito natural no novo pela sua própria concepção de organização. Enquanto o mandatário, o político eleito, ele responde a um regime de incentivos do filiado, do doador e do eleitor, o dirigente partidário, o regime de incentivo dele é do filiado e daquele diretório que ele escolheu. Ponto. O eleitor para o dirigente partidário não está no jogo, ou está muito pouco, ele exerce pouco em conhecimento, porque a sua base eleitoral para o dirigente partidário é o filiado e ou então o dirigente partidário que ele eleve, no caso do diretório estadual, eleito pelo municipal, diretório nacional pelos estaduais. Isso muda muito a lógica de regime de incentivos, nós somos dois grupos com, de certa forma, interesses um pouco distintos. E esse conflito natural que deriva disso é o conflito que precisa ser administrado por essas duas partes. Essa tensão entre quem está executando lá na ponta e preocupado não só com o filiado e com o dirigente, mas com o eleitor e quem está preocupado com a instituição, dirigente e filiado, esse conflito é hoje o grande campo de batalha do novo. Para que lado o novo deveria estar mais? Deveria estar mais puxado para o lado do eleitor de quem está executando. O jogador deve escolher quem é seu colega de time ou o dirigente partidário deve dizer quem tem que estar com força na equipe titular. Então, um pouco disso, sabe? E essa é uma decisão difícil. Eu, praticamente, não sei muito a resposta de como doar isso. E esse, para mim, é o grande conflito atual do novo e a grande questão que ainda não é uma resposta clara. Parece, olhando de fora, parece que o grande problema da ala, digamos, da Moedo e companhia é o governo Bolsonaro. e o fato de ter apoiadores do Bolsonaro dentro dos eleitores do novo. Parece que, olhando de fora, parece que toda a campanha que a Moeda está fazendo é justamente para tentar afugentar qualquer bolsonarista ou pessoa mais dessa direita, mais da reacionária, de perto do novo. primeiro, primeiro, assim, calma, tu acha que tem, tipo, dá para se tirar toda essa ala, todos esses eleitores do Bolsonaro, que são eleitores que acreditam mesmo que ele está fazendo uma coisa importante para o Brasil e tal, que é uma estratégia correta de fazer, tirar essa pessoa da base de eleitores. E outra, onde é que o novo tem que buscar eleitores? Na tua visão? E porque, tipo, entre liberais, a gente é a minoria da minoria no Brasil, né? Então, como é que o novo mantém a puridade ideológica para um lado, ao mesmo tempo que tenta captar gente para dentro do partido? Essa é uma ótima pergunta, porque eu vejo como uma visão muito humilde por parte do diretório, por parte do próprio João, de simplesmente vamos afastar os bolsonaristas, vamos afastar esse público que não prega exatamente aquilo que nós arrependemos. Eu acho, inclusive, que isso prejudica um pouco a instituição de avançar pelo seguinte, o novo não se resume só a quem é o candidato à presidência da república ou quem é o presidente da república da vez. O novo tem representantes em sfera municipal em diferentes municípios, em diferentes governos, em sfera estadual em diferentes estados, em diferentes governos e federal. O novo tem uma pauta que, às vezes, nem depende do que o executivo nacional está tocando. A gente aqui em Porto Alegre, por exemplo, tem pautas de reforma presidenciária, tem pautas de estatais do município, tem pautas de tributária e por aí, que não passam pelas polêmicas nacionais, mas quando você fica sustigando simplesmente uma liderança nacional, você afasta um eleitor que concorda com a gente em âmbito municipal, que é um potencial eleitor nosso para eleger mais vereadores, mas que cria uma antipatia à Constituição como se ela estivesse lhe sustigando em uma das suas opções. uma das suas opções. Então, eu acho isso muito mío. Eu entendo o João, por exemplo, achar que o Bolsonaro não representa o que o Bolsonaro representa. Eu concordo com isso. O Bolsonaro não representa o que o Bolsonaro representa. Não à toa, nós tivemos uma candidatura própria em 2018 e defendemos essa candidatura. E todos os mandatários eleitos em 2018 defenderam a candidatura e o João morreram em 2018, porque acreditavam que o Bolsonaro não era o melhor candidato, senão nós teríamos simplesmente aderido àquela chapa. E se a gente achasse que o Bolsonaro representa tudo que nós queremos para a política, mexe o novo. Porque não precisamos mais de ter um partido político. Então, não é por aí. Não é por aí. Então, eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente acaba que a direção, às vezes, o debate, seja de Amoedo, seja, às vezes, de algum mandatário, seja, às vezes, de direção partidária, ele fica tão preocupado com uma coisa pequena que, por maior parte do eleitor, isso não é o que define o seu voto, isso não é o que define a sua filiação, muitas vezes, ou sua doação, ele está preocupado e daqui a pouco é justamente, eu quero alguém que defenda esses ideais, que são os ideais identificados com a direita, ou com o liberalismo, e que, às vezes, ele não entende nem muito bem o que é isso. A grande parte das pessoas, aliás, não estão preocupadas com o esquerdo e o direito, estão preocupadas em, cara, tem vaga na creche, estão me assaltando na rua, quantos por cento eu estou deixando de renda aqui na hora de pagar o imposto de renda, quanto no meu contra-cheque está ficando com o governo, isso que indigna o cidadão médio, enquanto o cidadão médio está passando por esse perrengue, tem buraco na rua, tem poda mal feita, a luz está faltando a luz, nada, por causa da estatal de luz, tudo mais, a gente está discutindo se o novo como um todo deve ou não deve aderir ao Bolsonaroismo. Cara, eu acho isso meio pequeno, sabe? E acho que isso afasta em vez de aproximar. Uma coisa, eu queria você firmar uma posição, olha, o Bolsonaro não representa o que o novo representa, o novo tem esse conjunto de ideias e princípios e nós teremos nosso candidato. Cara, eu acho que estão muito bem feitos dessa forma. É para isso que o partido existe. Outra coisa, você ficar furtigando permanentemente e dizendo, ah, quem vota no Bolsonaro, não presta, não tem que estar com a gente, sai de perto de mim, esse cara pode concordar com a pauta municipal, esse cara pode concordar com a pauta estadual, assim como, e não vale só para o Bolsonaro, vale para outras ideológicas e divisões partidárias também. Eu tive eleitores nessa eleição que votaram Manuela Dávila e Camusato Vendedor. você consegue entender essa cabeça? Não tenho. Para a gente que é um pouco mais ideologizado, não faz o menor sentido, mas para a cabeça de muita gente eram duas figuras jovens com energia e que, pô, parecia estar disposto a fazer o bem, parece bem intencionado, mas vai lá e volta. Pô, você vai estar renegando, muitas vezes, um voto que ajudaria a compor uma bancada, que votaria por privatização por você estar simplesmente agredindo uma base eleitoral que, cara, não vai concordar contigo em 100%, mas que concorda contigo em 80%. Eu acho que precisa ter um pouco mais de razoabilidade. Eu acho que é esse ponto. Ninguém no Novo, eu não vejo ninguém no Novo dizer que é bolsonarista. Nenhum mandatário do Novo diz assim, embaixo do Bolsonaro, somos bolsonaristas, fazemos campanha com o Bolsonaro, não vi ninguém falar sobre isso. Mas, muitas vezes, em comunicações, parece que isso existe. E, sinceramente, eu não vejo isso. Ao mesmo tempo, eu não vejo ninguém no Novo dizer que vai aderir a Ciro Gomes, que vai aderir a João Dória, que vai aderir a, sei lá, o candidato de outro partido. O Novo tem uma plataforma tão transparente, tão focada naquilo que é para o país, não à toa que a gente está discutindo justamente a instituição partidária Novo mais que todas as demais, porque nós temos as cartas na mesa postas. Por que a gente vai uma vez que a gente tem tanta clareza de princípios e divisão, por que a gente vai se apequenar para o debate de pessoa? Acho que isso não faz muito sentido. Mas esse sectarismo ainda é meio humano. As pessoas se formam em grupinhos, o outro é o mal. Dentro do Novo dá para ver que tem isso bem claro. As pessoas de um lado que dizem que você é bolsonarista, você é o mal absoluto, e tem o do outro lado também que diz que você é comunista, você está dentro do Novo e você é comunista. e ficam se degradiando. Aparentemente, ao meu ver, essa pessoa que está de fora, que não contribua, não faz nada, pelo Novo só voto, eu vejo que o Novo seria uma baita plataforma, medidas, proporções, seria tipo a igreja católica, deveria ser, ao menos ele deveria ser, que tem o padre Paulo Ricardo lá que está com o catecismo embaixo do braço, tradição total, e tem o padre Marcelo cantando musiquinha na TV. Duas pessoas completamente opostas estão dentro da mesma instituição indo para o mesmo lado. Só que daí, claro, tem um papo ali no meio para meter o martelo. O Novo, como é que faz para unir, ou vai se descobrir? Como é que faz para fazer essa gente se abraçar e ver, cara, não vamos explodir a instituição, cara? Esse teu ato está explodindo a instituição. Como é que... É, eu concordo contigo, Júlio, e eu acho que isso passa por conseguir valorizar muito mais o que nós temos em uma instituição. E agora, para não ficar em clubismo, vamos para a seleção brasileira. Cara, a seleção brasileira de 94. Cara, você tinha Romário e você tinha, pô, Dunga. Cara, pô, dois perfis comportamentais completamente distintos, mas que precisavam um do outro se o time funcionasse bem. E, cara, se não tivesse um técnico e uma torcida, que entendesse essas diferenças, respeitasse essas diferenças e dissesse, não, todo mundo unido em torno da seleção, da seleção brasileira, de fazer o gol, pô, a coisa não ia... Ia ficar todo mundo metendo o colo no Romário e fazia festa, tira o Romário e botava o substituto lá. Mas aí não ia ganhar a Copa de 94, cara. E no Novo, hoje, a gente está um pouco afim. No Brasil, de certa forma, a gente está afim, né? Então, pô, a gente tem a... Que bandeira comum que a gente está vendo aí que hoje o Brasil tem valorizado, cara? O Brasil tem valorizado com bandeira de redução de impostos, uma falta de desestatizações, de mais concessões, PPTs, privatizações, abertura de mercado, o combate à inflação, são todas, de certa forma, questões que estão muito vinculadas ao que o Novo defende, aos princípios liberais do próprio partido e que, às vezes, são deixadas de lado em prol de uma guerra que deveria ter Romário atacante ou não, deveria ter o Luizão, Luizão de outra época, é uma difícil. É, eu não sei o que era também. Não sei dar um Wikipedia aqui para procurar, mas eu não vou. O pessoal procura. Mas eu lembro que... Então, acho que... E é muito engraçado que muitas das pessoas que vão lá e falam isso e ficam ali, porra, isso não presta, aquele não presta, se está com ele, se não está comigo, aquela falta de dicotomia, existem dois caminhos possíveis, ou se está comigo, ou se está contra mim. Cara, são essas pessoas, em geral, que são as pessoas que depois reclamam da polarização. Ah, porra, se o ódio na internet, polarização, tudo mais. Cara, eu digo, sem sombra de dúvidas, e eu falei isso para ele, amigos meus, que votaram de esquerda a direita, que votaram, por exemplo, em 2018, tiveram amigos meus que votaram no Bolsonaro em primeiro turno, tiveram amigos meus que votaram no Amorito, tiveram amigos meus que votaram no Alfa, em Meirelles, que votaram no Tio Gomes. E aí eu dizia, cara, independente de quem é seu presidenciável, a bancada federal do novo fará um trabalho em prol de dedicação, combate à carga tributária, abertura de mercado, né, isso tudo que nós concordamos. E o camarada concordava com essas fotos, porque entendia que era uma boa prática do mundo desenvolvido, que, por exemplo, estava tendo a apreciar mim. Então, cara, nada melhor do que você ajudar ele a gerar bancada nesse sentido. Eu até acho que, em certa medida, o novo ser candidato ao executivo, nesse momento, em contendimento pequeno, talvez lhe prejudique em conseguir mostrar a qualidade dos seus órgãos políticos, porque fica sempre esse debate de quem é que vai ter o próximo governador, quem é que é o próximo presidente, mas você não consegue mostrar a qualidade legislativa que é o core business do partido hoje, que é o núcleo da nossa situação. Cara, que são os bons projetos de lei, os bons exemplos de austeridade, os bons exemplos de combate a corporações, a privilégio, muitas vezes as coragens que as bancadas têm de confrontar esse status quo que se tem na política brasileira, de tomar lá da cá e que às vezes ficam deixados de lado só por uma briguinha de torcida sobre o atacante. Sim. Mas essa briguinha que existe, tem várias coisas dentro do novo que tem briga. Tem uma pergunta de patrão aqui do Júlio César, é um deboche dele, é uma pergunta de deboche, mas eu quero fazer uma pergunta em cima que é de uma cláusula, cláusula, não sei como é que se chama, um artigo do Estatuto do Novo. Diante das últimas mudanças do partido, o novo se coligará com o PT nas próximas eleições a nível nacional, claro que é um deboche dele aqui, Júlio César, mas eu queria saber, essa coisa de coligação do novo, não vai ter mesmo? Não é possível que tenha coligação? Não, o Estatuto permite coligações, coligações do novo só ocorrerão se tiver uma base principiológica mínima e uma agenda de concorrência. Eu não vejo nenhuma possibilidade que o PT está na coligação do novo. Aliás, eu tenho dificuldade de ver a maior parte dos partidos brasileiros atualizando com o novo. Eu tenho muita dificuldade de ver isso acontecendo. Eventualmente, em algum caso específico, a gente pode até estudar, mas assim, de novo, o novo não usa dinheiro público para fazer campanha, o novo tem que olhar mais a principiológica muito forte. Faz sentido se a gente briga tanto com privatização, se unir com alguém que não tem uma clareza sobre isso, não faz muito sentido. Então, acho que isso acaba diminuindo as possibilidades de uma eventual coligação, mas não é proibida pelo Estatuto, não. Uma outra pergunta de patrão, então, do Arthur Weiler. Depois das eleições de 2018, muita expectativa havia sido criada em torno do Partido Novo como uma grande alternativa ao sistema político brasileiro. Mas os resultados das eleições de 2020 não mostraram o crescimento esperado dentro desta parcela de possíveis eleitores Brasil afora. Então, a pergunta é, o partido fez alguma autoanálise sobre a comunicação, identificou alguma carência ou forma de aperfeiçoar sua mensagem para o grande público? E, complementando, tu acha que, a tua opinião, Camozzi, tu acha que o desempenho do Partido Novo em 2020 foi abaixo do esperado? Não acho que foi abaixo do esperado, dadas as regras que foram colocadas pelo Diretor Nacional para se fazer naquelas eleições. até foi uma das decisões do Diretor Nacional sob o comando do João Almoedo de concorrer em poucos municípios. Tinha uma série de regras, de número de filiados, de número de candidatos que tinha que se ter, arrecadação, por aí vai, e ainda o tamanho de população dos municípios. O Novo estava montando a lógica naquele tempo uma estrutura para ter municípios chave para concorrer e eleger pessoas e eram municípios grandes e, em geral, municípios que estivessem em segundo turno em eleição executiva. Então, eu considero essa uma estratégia ruim que inevitavelmente limitava o crescimento do partido. Ao mesmo tempo que você limita o crescimento, você preserva a qualidade. E esse vai ser um externo dilema para o partido. Até que ponto você solera as pessoas que não têm o mesmo nível de qualidade e alinhamento em nome do crescimento mais rápido ou não. Eu acho que o Novo, tendo um estatuto claro, um conjunto de princípios e valores muito claro, fica muito mais fácil você soltar a corda para que ele possa crescer rápido e atuar nos casos em específico onde a coisa não está indo na linha do que você fazer com o caminho contrário. Me parece que a gente ainda é um pouco burocrático demais nesse sentido. É meio que o balcão do Estado contendendo a alvará. Você coloca todos os determinantes lá, você documenta A, B, C, D, E e tal. Depois o Estado precisa se provar inocente, se provar que está tudo ali, que ele é ele mesmo e tudo mais, para aí poder abrir sua empresa. Acho que o Novo ainda está um pouco com essa estrutura e aos poucos está modificando. Está sendo feita uma grande autocrítica sobre 2020, aliás, não só dirigentes partidários, os próprios mandatários, filiados, se debate muito sobre isso. Muitas coisas já mudaram com relação a isso. Essas regras todas que tiveram em 2020 já não existem mais para 2022 e não existirão para 2024. Vai ser muito mais a própria lógica de processo seletivo, já não vai mais ser processo seletivo, vai ser cursos de formação para que a pessoa possa ter justamente vocabulário, conteúdo e aí sim preparo para poder definir os ideais e princípios e se ela ao longo do tempo não conseguir adquirir esse preparo, inevitavelmente ela não vai conseguir concorrer. É muito distinto de você simplesmente por então a prova dizer sim ou não. Ao mesmo tempo esse negócio de município, aquele município que consegue ter um grupo mínimo de filiados, uma organização para conseguir trocar uma eleição, não tem por que você dar cartão vermelho nele e dizer não, não pode ser um município pequeno. Às vezes os municípios pequenos têm quadros excelentes, super alinhados, poderiam fazer um excelente trabalho. Então não faz tanto sentido de botar essa trava. Eu acho que, de novo, o novo existe desde 2016, é que a gente elegeu os primeiros quadros. Ainda é muito novo mesmo, né? E como são pessoas em geral que vieram de fora da política para política, o novo está, inclusive, aprendendo como é que funciona a política, como é que funciona as regras eleitorais. Aliás, regras eleitorais essas que mudam a cada eleição, o que também prejudica o planejamento partidário. O fato do novo também não usar recurso público inevitavelmente prejudica, ele conseguir ser mais efetivo muitas vezes em eleger mais quadros. A gente sabe como outros partidos usam em abuso o recurso público nas suas eleições. Eu acho que não é só uma questão de comunicação, não. Eu acho que é uma questão de regras para eleições, de disposição das pessoas para concorrer. Muita gente que é boa, que poderia concorrer, tem aversão ainda à política, precisa se aproximar da política para ver que pode ser um candidato, pode fazer a diferença. Eu era uma dessas pessoas no passado, não queria ser... Aliás, nunca tive a pretensão de ser candidato a nada, nunca tive a pretensão sequer de estar num partido político. E hoje eu sou elegir uma das vozes do Novo e no início quando eu fui eleito fui um dos primeiros eleitos do Brasil, do partido, os olhos do país, a esperança de renovação olhando para mim e para os outros treinos. Era uma puta responsabilidade na porta e era só o primeiro passo. O quanto que eu amadureci, o quanto que o Novo amadureceu de lá para cá e o quanto ainda não tem que amadurecer. Eu participei do grupo lá que coletava as assinaturas, eu te conheci e tudo mais, o partido foi fundado e eu saí de tudo. Quando eu fiquei sabendo que tu seria candidato, eu tomei um cagaço mesmo porque o Camusato não tinha perfil de ser político. Fiquei bem feliz até do Camusato ter entrado para a política porque o cara não tinha nenhum perfil, pelo menos o político padrão que nós temos na nossa cabeça de brasileiro. Cara, nós temos uma pergunta aqui do Arthur Oscar. Eu acho que é assim que se lê teu nome, Arthur. Desculpa, eu li errado. Oscar, Oscar. Como que o Novo está se posicionando e estruturando para a criação de uma frente eleitoral não bolsonarista ou petista, a famosa terceira via? Eu quero encaixar junto com a pergunta dele sobre uma resposta que tu deu sobre executivo. Não seria interessante focar no executivo? Essa pergunta dele aqui é focada no executivo pelo jeito, porque é a tal da terceira via. Tu falou que não seria muito interessante focar no executivo porque é o legislativo que precisa mostrar o trabalho, eu concordo contigo. Mas tem um argumento entre os filiados que eu já ouvi falar que o executivo leva para debate. E o debate é muito importante no processo eleitoral. No momento da campanha, o cara que está lá no debate ele se mostra bastante. Daí ele não seria por ele, ele seria para os caras do legislativo. Seria meio que um boi de piranha só para espalhar o nome e o legislativo entrar. Essa estratégia não é boa? Ao teu ver. Eu acho excelente que a gente possa ter candidato ao executivo porque de fato eles conseguem ter uma projeção para expor, defender as nossas ideias, ajudar a divulgar o partido muito grande. E a gente tem mandatários eleitos em cargo executivo, o Zema, em Minas Gerais, o Adriano, o prefeito de Joinville. Estão fazendo um trabalho espetacular. Não estão, de forma alguma, jogando contra aquilo que o nome defende ou denigrindo o partido ou qualquer coisa do tipo. Estamos ajudando o partido a crescer, ajudando a mostrar como a gente pode trazer qualidade para a gestão pública brasileira. O que eu acho só é que às vezes quando a gente começa a discutir o debate executivo, a gente acaba cegando um pouco para o debate legislativo. A gente acaba entrando muito mais no conflito de quem é o atacante e esquece um pouco de dizer que o time como um todo tem que estar bem. Não interessa só o atacante. É um pouco desse tom que eu queria dar. E sobre a pergunta dele, o Novo, eu sei muito pouco sobre como é que está se organizando agora em 2022. Até isso é um problema. Eu sou um propenso candidato a deputado nessa próxima eleição. E eu ainda não sei ao certo se o Linho Novo vai adotar, se vai ter um candidato mesmo, se não vai ter. Quando é que vai ser definido isso? Se está discutindo alguma coisa de frente ampla ou não está? Eu até acho que não está. Não sei de nenhuma notícia a respeito. Aliás, as notícias que eu sei a respeito são notícias do João Amoedo junto com outros supostos pré-candidatos. O João é um filhado. Então é a mesma coisa que eu ir lá e dizer que eu aqui estou assinando uma carta junto com outros para concorrer. Tudo bem. Então a audiência é gigantesca. Já foi candidato, tudo mais, que é figura de ter sido estimulador. Mas assim, consolidado, que está organizado, que está divulgado entramente, ainda não se tem nada muito claro. Pelo menos a princípio, eu não sei dizer. E eu gostaria sim de que nós tivéssemos uma alternativa em 2022 a Lula e Bolsonaro. Gostaria de ver essa alternativa. Quem será a alternativa? Não sei dizer. Não sei dizer. Particularmente, eu não acredito em alternativas como o João Dória, como o Tando Rui, essas pessoas, esses partidos tradicionais que já tiveram a sua vez e não foram assim, grandes execuções assim também. Acho que o Novo tem um apanhado de ideias e de planos que são muito mais ousados do que esses outros partidos se propõem a fazer. Mas eu também entendo as limitações do próprio partido, que ainda é pequeno, que ainda tem muita PC, e nem sempre tem pessoas que se dispõem, que têm uma boa trajetória, que têm um bom currículo e que se dispõem a concorrer. Ter candidato a executivo é uma decisão bastante difícil de se tomar, envolve vida sexual, envolve carreiras, mas então eu compreendo a dificuldade que o partido tem mesmo de ser candidato. Camoz, então voltando a uma pergunta que eu tinha feito antes ali, e é justamente algo que eu acho muito importante para o futuro do Novo. Onde é que está o público que vai votar no Novo? Vocês têm uma preocupação em encontrar essas pessoas, em formar essa base de eleitores? Como é que vocês trabalham isso? e também tu acha que é mais fácil achar esses eleitores? Em que lado da política? O lado mais à esquerda, mais à direita? Tipo, de onde é que vocês estão tirando os votos? Porque tu mencionou até o Dória, por exemplo, provavelmente vai ser candidato a presidente. O Dória, eu não gosto do Dória e tal, mas é inegável que o Dória foi responsável por trazer a vacinação para o Brasil muito antes inclusive do governo federal e isso vai trazer muitos frutos para ele politicamente e queira ou não o PSDB, por exemplo, pega o PSDB aqui do Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, ele fez várias as reformas que estavam travadas há muito tempo. Então, a minha dúvida é, se o PSDB continuar conseguindo ganhar governos estaduais, fazer reformas, porque a gente sabe, eles estão loteando, estão fazendo a política de sempre e quer ou não é assim que o Brasil funciona e eles estão conseguindo reformar, estão conseguindo ter um governo um pouquinho mais, tipo, um social-democrata mais normal brasileiro, entende? Que é tipo o que o Brasil está acostumado. Por que o Novo vai tirar eleitor desses caras e trazer para o partido? Se, por exemplo, for para o centro, entendeu? Eu vejo o seguinte, o Novo tem muito mais convicção do que ele prega do que eventuais candidatos de um partido como PSDB. O próprio João Doria, ele fala de privatização ou descentralização ao mesmo tempo em que ele está num partido onde tem pessoas que falam contra, votam contra isso, então existe um elemento de desalinhamento muito grande, o Novo tem unidade nessa questão, e nessa tem outras câncias. De novo, acho que nenhum partido tem tanta unidade de pensamento como o Novo, os votos do Novo hoje estão muito vinculados a um voto de mais razão, voto de opinião, que estão ainda, está muito mais concentrado em classes mais altas, com melhor instrução, um desafio do Novo, que é o desafio do próprio liberalismo brasileiro, conseguir fazer essa mensagem chegar à classe média e aos mais pobres, que, especialmente mais pobres, na política brasileira ainda são muito dependentes, têm muito voto comprado, ainda são muito capturados pelos populistas, capturados por esses partidos que fazem justamente essa troca de favores. E por isso, talvez, a eleição do executivo ela perverta um pouco a capacidade do Novo de produzir resultados. Nota que, numa eventual candidatura de presidente, onde você tem um candidato novo, um candidato do MDB, do PSDB, do PP, e aí os de esquerda, PT, PT do B, pessoal, sei lá eu, o Novo, certamente, é um ativo muito importante para o Legislativo, para o Congresso, para o Senado, para a Câmara, porque é um partido que é combativo, é independente, é muito transparente na sua forma de atuação e muito claro onde quer chegar. Isso é benéfico para qualquer república, para qualquer país. Então, mesmo para alguém que não necessariamente converge com 100% da vota do Novo, ter o Novo num parlamento faz bem para o país. Então, o cara pode escolher ser candidato a presidente e vota no Legislativo no Novo. Quando a gente se imiscui no debate do Executivo de quem é o candidato ideal, às vezes não se afasta justamente dos outros eleitores e fica debatendo quais são as nuances de um candidato ou outro. Eu não sei, de novo, se o Novo vai ter candidato a presidente, mas, sem dúvidas, o Brasil precisa de bancadas maiores de parlamentares comprometidos com os valores e princípios que o Novo defende, quer que sejam eles pelo Novo ou não. Mas o Brasil ainda tem muito poucos parlamentares no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais comprometidos com as pautas que o Novo defende, que são as pautas muito mais ligadas à razão do que à emoção, que olha muito mais para esse pragmatismo de que produz mais resultado para as pessoas e que, às vezes, é tão difícil de traduzir para o eleitor médio, que está preocupado com se tem mais carisma ou menos carisma, se diz da boca para fora que se preocupa com o meio ambiente e, lá no final do ponto, não avalia a política pública como se deveria. Então, eu entendo que o desafio do Novo para a frente são basicamente dois. Primeiro, o desafio de comunicação é de conseguir ter perfis diferentes de jogadores dentro do Novo, no time, ter Romário, ter Dunga, ter Capu, ter esses diferentes perfis que eles atraem diferentes públicos também e, ao mesmo tempo, conseguir fazer com que mais pessoas se disponham a vir para a política, para o Novo ter uma necessidade de que mais gente só se vive. Hoje, o Novo não cresce mais rápido porque não se tem mais gente aderindo à plataforma, querendo ser candidato, querendo ser filiado e esperando que surja um Salvador da Pátria que resolva o país. A gente tem esse hábito de achar que vai surgir alguém que vai resolver o problema do Brasil e já passou por diferentes figuras, já passou por Getúlio Vargas, já passou por Brizola, já passou por líderes militares, passou por Lula, por Bolsonaro e o que a gente vê consistentemente é que não é um líder que transforma, o líder pode inspirar, o líder é uma figura importante, mas se não houver uma mudança, especialmente da opinião pública em relação àquelas pautas e dos parlamentos para direcionar aquela execução, você não consegue transformar. Sim, excelente. Se chama semastianismo, o nome desse sentimento, da eterna espera por Dom Sebastião que morreu na guerra. Isso vem lá dos portugueses. o Brasil fica esperando esse eterno salvador que nunca veio. Olha só, eu tenho só mais uma perguntinha aqui que me lembra de um fato que ocorreu com a gente lá quando a gente estava coletando as assinaturas. O César perguntou, apesar de muitas pautas liberais, o partido, de certa forma, adota uma governança centralizadora. Isso não é uma contradição? Ser liberal e o partido ter uma ação centralizadora. Isso lá quando a gente estava coletando assinaturas, eu me lembro de uma das reuniões, eu defendi essa posição mais empresarial, do jeito de gerir o partido, um cara gritou para mim, falou, Júlio, tira a gravata para eu deixar de pensar a coisa como um empresário e pensar a coisa como um povão, porque eu ia sempre de gravata para as reuniões. Daí o cara gritou isso para mim. Mas, olha só, o que você acha dessa centralização? Para mim, eu tenho bastante lógica que tem que ter algo vinculado ao estatuto e o estatuto se dilui para o resto. Mas, qual é a tua percepção sobre isso? Eu entendo que instituição privada, regras privadas e o Partido Liberal vai definir ideias liberais. O problema vai ser ele não produzir esses efeitos nas suas votos, nos seus projetos. Mas as regras são do partido, o partido é uma instituição privada que tem as suas diretrizes e tudo mais. O que eu acho só que é um problema quando a gente fala sobre descentralização é muito mais de participação de filiados e de diversas instâncias no processo de tomada de decisão do partido. Não para mudar uma diretriz, o novo não vai, eventualmente, por uma participação maciça dos seus filiados, deixar de defender o livre mercado. Não, a gente era a favor de privatizações, agora que tem uma votação entre os filiados e nós somos contra privatizações. Isso não existe. Há que ter um, assim como uma Constituição, há que ter um estatuto que é dono do partido. Aqueles princípios são pilares fundamentais. Mas agora, regras para se candidatar, para poder, o processo de candidatura, que municípios nós vamos concorrer, para onde nós vamos dedicar mais recursos, quem é que nós vamos contratar para os quadros partidários para trabalhar nas executivas. Pois são decisões gerenciais que aí, sim, poderiam ter diferentes opiniões e diferentes instâncias de decisão. E aí não precisa ser tudo o Diretório Nacional a decidir, e eu não estou nem dizendo que é isso hoje, mas a instituição pode descentralizar o poder sobre sua organização interna, especialmente, mas não podemos mudar suas diretrizes. Acho que as regras são claras, um novo que foi fundado para representar isso na política, para atender esse segmento da sociedade que é empreendedor, que se entende como um pagador de impostos e quer um Estado mais enxuto, mais simples, mais leve, que seja para todos, que seja justamente um Estado onde nós possamos nos admirar de estar nele e conseguir ver lá no ranking de países mais livres do mundo, ver o Brasil, o ranking de melhores de BH para o Brasil, de melhor ambiente para você fazer negócio para o Brasil, acho que esse é o norte do novo e que não deve mudar. É basicamente isso que eu enxergo hoje. Muito bem, então. Caboas, muito obrigado. Acho que deu para dar uma boa explicada e passar a régua sobre como é que funciona o novo. Então, considerações, sinais e dicas de livro, por favor. Buenas. Dicas de livro, eu até estava falando, um livro que eu ganhei do João Amorredo lá no início do meu mandato foi o Além da Democracia, vou tentar lembrar quem são os autores, eu lembro que eram dois autores com o nome o Frank Carsten e o Carl Beckman. O Além da Democracia fala justamente sobre a dificuldade de você buscar, muitas vezes, os princípios de ideias liberais estando num regime democrático e como a própria democracia em si é não necessariamente liberal. então é bem interessante esse livro, eu entendo que muitas vezes até o novo entra em algumas contradições que o livro expõe, inclusive. Algumas lideranças do novo entra em algumas contradições que o livro expõe e faz parte do ambiente democrático muitas vezes. Que nem agora a gente tem essa discussão das maiorias decidindo, por exemplo, se a gente deveria ou não deveria mudar alguns pilares fundamentais do partido ou se deveríamos ou não deveríamos assinar uma carta com o Tiro Gomes. Enfim, brincadeiras à parte, provocadoras à parte, acho que o novo tem muita certeza, acho que a instituição que eu acredito para transformar a política brasileira, por isso que eu trouxe, não acredito em nenhum outro partido político senão o novo, a não ser que os demais partidos melhorem e muito, e se melhorarem vai ser por conta da confecção que o novo ajudou a promover. Então, acho que o novo desempenho tem um papel muito importante para a política, gostaria de que a gente pudesse ter uma apreciação mais justa, especialmente o trabalho dos mandatários do novo na ponta que executam no dia a dia esses votos, esses conflitos, essas defesas, essas ideias e valores que às vezes ficam mais ocultados por conta das grandes polêmicas de Twitter, e que isso empobrece um pouco o desenvolvimento do próprio país, porque o Twitter não muda o país, mas o voto numa reforma muda. Então, acho que isso tem que ficar e agradeço mais uma vez pelo convite, um prazer ter falado com vocês, fico super à disposição, quem estiver nos ouvindo também quiser me seguir nas redes sociais, mandar perguntas por lá, fique à vontade. De novo, eu estou falando aqui muito mais a minha opinião, Felipe Camosaz, como mandatário do partido, não como dirigente partidário, nem como dono da razão. Acho que entre os próprios mandatários há diferença de opinião, isso é super legal, porque nos faz querer melhorar, e eu acho que o Novo ainda tem muito a melhorar, mas de novo, nós somos a Coca-Cola quente, pode botar um gelinho, podia estar mais geladinho, mas nós não somos a dó de cola, nós não somos o xarope de frutóis falsificado, como a gente olha do outro lado e acaba enxergando nos outros partidos. Somos muito melhores do que os outros partidos, eu não tenho dúvidas sobre isso, eu não tenho dúvidas sobre isso. Excelente. Quem é entusiasta do Novo e filiado do Novo, sei lá, nós pedimos que divulguem esse episódio nos seus grupos e tudo mais, nós fizemos aqui um apanhado do que é o Partido Novo, qualquer discordância, nos procurem nas redes sociais, vão lá, comentem no vídeo do episódio, vamos conversar sobre isso, trazemos o Camozato também para discutir lá nos comentários também, já damos um flag no Camozato e ele entra na treta, e também futuramente outras pessoas do Novo também, que vocês acham que podem ser pessoas para entrevistar e dar posicionamentos diferentes que tem dentro do partido, nos marquem lá nos comentários e digam quem nós poderíamos chamar para conversar sobre posicionamentos do que é essa instituição e para que lado ela tem que rumar. queremos disponibilizar uma cobertura sobre essa instituição que para nós é tão importante para o Brasilzão. eu valorizo muito a independência do Novo e gostaria que ela permanecesse. Acho que tem o maior valor que o Novo trata da política independente e, de novo, eu falei sobre o Novo ter um quadro político muito bom, porque não tenho dúvidas de ficar o melhor partido, isso não faz, vou deixar aqui um disclaimer só, que os outros partidos não têm um quadro muito bom, acho que tem políticos muito bons nos outros partidos também, acho que tem excelentes quadros aí e tem muitos partidos que estão melhorando, espero que no futuro a gente tenha, por conta dessa competição, inclusive alternativas ao Novo, que possam fazer com que a gente tenha que acelerar ainda mais as nossas melhorias de governança e amadurecimento e isso aí vai, então, isso é bom pro Brasil, né? Guardo Ipses Literis, 100%. Muito bem, Amosdato, muito obrigado pela entrevista, acho que ficou ótimo pra explicar o conteúdo. É isso, um abraço, valeu. Um abraço, valeu, um abraço. Emprezados ouvintes do Tapa, aos interessados em gestão empresarial e economia, a minha empresa, Proteus Associados, está auxiliando na criação da primeira faculdade com DNA liberal do Brasil, chamada Raya Global College. Venha ser meu colega na primeira turma do Raya Global MBA. Mais informações em tapadomeuinvisível.com.br barra HGC. Use o código Tapa e ganhe 5% de desconto. As aulas são ministradas em inglês. Obrigado.